A família não se escolhe, constrói-se. A família é o passado, o presente e também o futuro. É quem nos cativa, quem partilha as nossas histórias e as nossas memórias. Família é quem tem um lugar especial no nosso coração. Tradicional, invulgar, excepcional. Grande ou pequena, que faz rir, chorar, balançar. Que conhece os nossos segredos e que nos aceita como somos. Para o que der e vier. Nacional. A partilhar histórias saborosas há mais de 160 anos. O que é nacional é bom.